Esse é o... Dei Gustavo Davi S Dei Gustavo Davi S Que comanda a porra toda Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco latente e não tiro de dentro Não taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro O menor aqui da tropa Pode fuder sem sentimento Taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro O menor da boladão E pode fuder sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro O menor tá fumadão e vai fuder sem sentimento E vai botar sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro Aqui na coruja ela fica tranquila Fica de quase hoje até em sacanagem Ela vai cabucetar Cabucetar, ela vai cabucetar No palco, vontade, ela vai cabucetar Cabucetar, ela vai cabucetar No palco, vontade, ela vai cabucetar Cabucetar, ela vai cabucetar No palco, vontade, ela vai cabucetar Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Os EW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Deem o saldo da vê-se, deem o saldo da vê-se E te comandar porra todo, te comandar porra todo, te comandar porra todo Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Taco latente e não tiro de dentro, não taco latente e não tiro de dentro O menor aqui da trampa pode ter sem sentimento Tac lacente e não tiro de dentro, tá com latente e não tiro de dentro O menor tá volatão e vai fuder sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro O menor tá fumatão e vai fuder sem sentimento E vai botar sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro Aqui na coruja ela fica tranquila Fica de quase hoje, tem sacanagem Ela vai cabucetar Cabucetar, ela vai cabucetar No palco, vontade, ela vai cabucetar Cabucetar, ela vai cabucetar No palco, vontade, ela vai cabucetar Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem foder com a tropa dos sem carinho Vem foder com a tropa dos sem carinho Os EW tá cantando e ela senta gostosinho Vem foder com a tropa dos sem carinho Vem foder com a tropa dos sem carinho Vem foder com a tropa dos sem carinho Vem foder com a tropa dos sem carinho